Oi galerinha do Youtube, tudo bem com vocês? Eu sou a Juliana e hoje eu vou mostrar pra vocês eu cantando a música da Dona Maria mas é muito difícil cantar porque eu não sei a primeira parte eu vou fazer alguns restinhos que eu não sei e alguns restinhos que eu sei mas eu tô com muita vergonha de fazer isso a minha mãe tá filmando, tô com muita vergonha como meu pai, algumas coisas que tem na minha casa que é minha mãe, meu pai, minha tia, meu tio eles não tão aqui, eu vou cantar assim mesmo me perdoa o traje de maluquinho de camisa larga e boné pra trás bem na hora da novela que a senhora gosta mas pra três dias que eu tô tudo direito me perdoa o traje de maluqueiro de camisa larga e boné pra trás bem na hora da novela que a senhora gosta mas pra três dias que eu não durmo direito sua filha me deixou desse jeito e o que ela mais fala que a senhora é brava mas hoje eu não vou aceitar ela pra cá, Dona Maria deixa eu namorar com a tua filha vai me desculpando a ousadia Dona Maria deixa eu namorar com a tua filha vai me desculpando a ousadia essa menina é o desenho do céu que desenho do jovem do pincel tchau deixa o seu like se você quer ver mais vídeos comenta aí e deixa o seu like e acompanha o vídeo aí até o próximo vídeo, tchau dá um like